Diversos de graça são oferecidos durante a Feira da Pessoa Idosa, que acontece até sábado aqui em Salvador. Gabriel Nascimento está na Arena Fontenova e conta o que fazer para ter entendimento, já brilhando no telão do QVP, cercado pelas pessoas que têm mais de 60 anos, que é idosa, tem mais de 60 anos. Essa idade está errada. Essa idade está errada, na minha opinião. Eu acho isso. Tem gente com 65, muito melhor do que muita gente tem 30. O Gabriel não é seu caso, não. Boa tarde, bom dia. Destriste a informação para a gente aí, meu amigo. Boa tarde, Casemiro. Boa tarde para você que está acompanhando o QVP. No meu caso, vai demorar só mais um pouquinho, mas realmente tem muita gente que considera que a terceira idade chega a partir dos 65 anos. Como você pontuou, até sábado, essa Feira do Idoso acontece aqui no estacionamento da Arena Fontenova. Nós estamos aqui na parte de triagem. Movimento muito tranquilo, muito embora. Muitas pessoas ainda aguardem para fazer o procedimento. O atendimento acontece sempre das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é de que 15 mil pessoas com 60 anos ou mais recebam o atendimento até sábado, último dia. E são os mais variados atendimentos. Exames oftalmológicos, cirurgias eletivas, ultrassonografia, mamografia. É gente como Dona Elza, que como você falou aí mais cedo, Casemiro, é durinha. É Dona Elza mesmo ou eu confundi o nome da senhora? Oi? O nome da senhora? Meu nome é Elza. Elza, então, é a pessoa certa. A senhora veio buscar qual especialidade? Menino, eletrocardiograma, o raio-x do tórax e o outro. Está aqui tudo escrito. Veio de qual bairro? Caixa d'água. Caixa d'água. Pegou aquela fila de mais cedo? Oi? Pegou a fila de mais cedo? Não, não. Graças a Deus. Quantos anos a senhora tem? Sete e oito. Sete e oito. Levanta aí pra ver. Ó, Casemiro. Sete e oito. Olha quanta saúde. Veio apenas pra fazer os exames, pra garantir que vai ficar tudo certo, não é verdade? Certo. Já fiz exame de sangue, fez urina, tá tudo maravilha. Tudo maravilha. Final de semana vai estar curtindo em algum lugar. É, isso aí. Obrigado, Dona Elza. Um abraço pra todo mundo da Caixa d'água. Casemiro, a respeito da fila que aconteceu hoje mais cedo, aconteceu muito por conta da falta de informação, viu? Porque aqui, a Feira do Idoso não atende por demanda espontânea. Então tem que ter o agendamento antes. O agendamento acontece pelo site feiradapessoaidosa.saude.gov.br. Não deixe de fazer esse cadastro antes de buscar aqui o atendimento. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Gabriel. Atendimento aí, tudo organizado. Que seja todo mundo aí na medida do agendamento atendido.